Um caminhoneiro de 74 anos morreu em um acidente na BR-376, em Guaratuba, no Paraná. O engavetamento envolvendo sete veículos ocorreu no quilômetro 668 da rodovia, na manhã deste domingo 1º de setembro. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada para atender a ocorrência por volta das 10 horas e 30. Segundo a PRF, um bitre encarregado de Saibro não conseguiu realizar a frenagem a tempo de evitar a colisão com os veículos que seguiam à sua frente. A carreta tombou e houve um incêndio. O condutor do veículo de carga acabou morrendo no acidente. Ao todo, cinco caminhões e dois veículos de passeio se envolveram no acidente. Porém, apenas cinco veículos de carga sofreram danos significativos. O acidente ocorreu cerca de 800 metros após a área de escape. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Legenda por Sônia Ruberti